Hello, vamos começar falando então sobre Israel. Lideranças sociais, em reunião com jornalistas e representantes da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina no Brasil, defenderam o rompimento das relações do país com Israel até um cessar-fogo imediato em Gaza. É isso que está prestes a acontecer na Colômbia, por exemplo, onde o presidente Gustavo Petros acusou o Tel Aviv de genocídio, comparou as mortes em Gaza, a perseguição nazista contra os judeus e anunciou a suspensão de compras de armas de Israel. A gente tem aí o post dele no tweet e ele fala assim, ao pedir comida, mais de 100 palestinos foram mortos por Netanyahu. Isso é chamado de genocídio e lembra o holocausto, mesmo que as potências mundiais não gostem de reconhecer esse fato. O mundo deve bloquear Netanyahu. A Colômbia suspende toda a compra de armas de Israel. Eu quero te ouvir agora, eu acho que esse tweet dele é muito forte e mostra o tipo de reação que a gente espera dos países contra Israel, não só depois do que aconteceu ontem, mas principalmente depois do que aconteceu ontem. É, eu acho que é mais do que nunca, né Vivi? Bom dia pra vocês. A gente só não teve uma condenação na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, ontem mesmo, porque dos 15 países que estavam lá, alguém barrou um texto que ia responsabilizar o exército de Israel por esse assassinato de mais de 100 pessoas. Imagina, aposto que vocês sabem que país foi esse que barrou esse texto que ia responsabilizar Israel. Pois é, os Estados Unidos barraram esse texto. E aí depois vem o governo dos Estados Unidos, na sua tradicional hipocrisia, dizer que precisamos, estamos em contato com o governo de Israel para saber, pressionando para ter os fatos, né? Pressionando nada, o governo dos Estados Unidos tem uma arma de pressão muito eficiente, é só dizer, não mando armas, acabou. Acaba esse genocídio imediatamente, no dia que os Estados Unidos retirarem o apoio a Israel. E mais, ontem, grupos, representantes de 12 países, representantes parlamentares de 12 países, mais de 200 políticos assinaram um documento dizendo que vão pressionar seus governos para que tomem atitudes mais firmes contra esse genocídio. Você tem ali o líder do Labour Party, do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, o Jeremy Corbyn, você tem ali o nosso deputado Newton Tato, você tem representantes da Bélgica, da França, de vários países, você tem ontem uma condenação veemente do que aconteceu por parte do Joseph Borrell, que é o ministro das Relações Exteriores da União Europeia. Enquanto isso, o presidente Joe Biden pressiona os republicanos no Congresso dos Estados Unidos para ter mais dinheiro para mandar para Israel. A gente sabe que é para armas, mas ele diz que tem ali uma porção que é para ajuda humanitária. Eu pergunto a vocês, o que adianta mandar dinheiro para ajuda humanitária se é Israel quem controla o que entra e o que sai da faixa de Gaza? Se a gente tem um primeiro, um ministro da Defesa de Israel que diz que ficou provado ontem que não se deve mandar ajuda humanitária porque na hora de entregar ela ameaça os soldados israelenses que estavam fazendo a escolta, é inacreditável, é simplesmente inacreditável. Então, acho assim que é muito bem-vinda a iniciativa do Conselho de Segurança, dos seus 14 países, com exceção dos Estados Unidos, mas só mostra que essa organização não funciona enquanto houver veto de cinco países. E também é muito bem-vinda a essa manifestação feita por esses grupos da sociedade civil, pela Federação dos Jornalistas e várias outras organizações, como também é muito bem-vinda essa organização de parlamentares de 12 países dizendo que vão, sim, pressionar seus governos para que tomem uma atitude. Porque é isso que a gente precisa, a gente precisa dos governos dos países dizerem, chega, e pressionarem Israel e pararem esse genocídio, porque a única maneira que foi possível parar com a matança de judeus na Segunda Guerra Mundial foi a aliança dos países. E a gente tem agora a mesma situação. A gente precisa da aliança desses países para barrar Benjamin Netanyahu. Perfeito. E eu acho que também cabe colocar as coisas em perspectiva no seguinte sentido, gente. Esse massacre está sendo conduzido, e como a Elô acabou de se alientar, os Estados Unidos vetam reiteradamente esse processo de cessar fogo porque eles têm um interesse muito direto nessa questão. Para os Estados Unidos, a meu ver, pelo menos a minha análise, não se trata do Hamas. Os Estados Unidos estão interessados em fornecimento de gás e petróleo, controlar a questão energética no Oriente Médio. Eles estão interessados em controlar rotas comerciais que passam por aquela região. E eles estão interessados na disposição geopolítica que aquela parte do mundo desempenha um papel muito preponderante. Então, muito bem colocado quando a Elô. E isso você não vai ver. Esse tipo de análise, você não vai ver na mídia hegemônica porque, infelizmente, a nossa mídia hegemônica se comporta como garoto de recados. Tem um quê de viralatismo e de submissão que compele a nossa mídia hegemônica a se comportar como garoto de recados das intenções imperiais estadunidenses. Isso é importante que seja dito. Essas pessoas estão sendo mortas, em ampla medida, por conta dos objetivos imperiais estadunidenses. É importante que a gente diga isso para não parecer que é uma questão local, étnica e religiosa. Seguramente esses elementos estão presentes. Mas existe uma questão geopolítica global mais ampla que também tem que ser considerada e colocada em perspectiva de uma forma mais adequada. A nossa mídia hegemônica jamais vai fazer isso. Eu sinto que essa, em alguma medida, é a nossa função aqui no ICL. Agora, Elô, eu passo para ti. O Lula vem falando há algum tempo já da necessidade de reformulação do Conselho de Segurança. Ele vem dizendo que a própria ONU, por exemplo, a gente sabe, gente, a ONU deveria ser organizada ao redor da Assembleia Geral. E ela não é. Em última análise, quem determina como as cartas são dispostas é o Conselho de Segurança, no qual você tem alguns membros que são permanentes e você tem só esses membros com direito a poder de veto, o que é um poder brutal, porque se existe um único veto, a ação está automaticamente extinta. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, Elô. Qual a importância de se reformular a ONU de uma forma mais ampla, mas principalmente o Conselho de Segurança, considerando que essa é uma arquitetura institucional que está aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial e a gente tem um processo de reformulação da geopolítica global e da forma como a governança é exercida no mundo a essa altura, né, Elô? Olha, Calejo, não tem a menor chance da ONU sobreviver e continuar tendo algum papel de relevância no mundo se ela continuar funcionando dessa maneira. Você vai para a Assembleia Geral, você faz uma votação, a maioria esmagadora dos países quer uma condenação de Israel, quer exigir um cessar-fogo imediato, e aí você vai para o Conselho de Segurança e um único país, que no caso são os Estados Unidos, barram, o que isso significa? Isso significa que um poder, né, imperialista, um único poder imperialista decide o que acontece na ONU, então isso não tem o menor sentido, isso não pode funcionar, então fecha o prédio da ONU e vai todo mundo para casa porque não tem o que fazer ali, ou modifica essa organização. O Brasil vai fazer uma reunião, durante a reabertura dos trabalhos da ONU em setembro, vai fazer uma reunião do DG20 ampliada para quem quiser participar, olha que jogada diplomaticamente interessante, né, quem quiser participar, os países todos do mundo estarão ali representados, 192 países, e aí ele começa a discutir a necessidade de ampliar as discussões, de trazer todo mundo para a mesa, mostrar que não pode ser um grupinho que vai decidir o futuro do planeta, o que os destinos das nações todas, isso é um absurdo completo. Então, eu queria também ressaltar, Calejão, como o presidente Lula acerta em umas coisas e erra em outras, né, como essa semana, a fala dele sobre o golpe de 64 foi realmente dolorosa e desastrosa, mas quando ele aposta no papel dele de liderança, né, e enfrenta grupos organizados que não querem avanços, ele consegue mover a opinião pública, como aconteceu quando ele enfrentou a questão dos juros altos, que ele comprou essa briga e mudou a opinião pública, como aconteceu agora também quando ele falou da matança de palestinos lá na faixa de Gaza e na Cisjordânia, porque ele nunca se esquece que não é só na faixa de Gaza, isso também é interessante. Então, ele consegue provocar mudanças e eu acho que está na hora dos líderes mundiais assumirem os seus papéis e exigirem o fim dessa matança. O que a gente vai botar no atestado de óbito dessas 112 pessoas que morreram ontem lá na faixa de Gaza? Causa da morte? Desespero? Fome? É isso que está acontecendo. As crianças já estão morrendo de fome. As fotos são dolorosas. Você tem criança dentro de incubadora de hospital morta de fome, porque os médicos não têm o que dar para essas crianças, para esses bebês recém-nascidos. Então, a gente tem que acabar com isso ontem. Eu vi relatos de crianças de 5, 6 anos de idade dizendo que preferem morrer, morrer a continuar com o tipo de vida que elas estão tendo nesse momento ali sem seus pais, no meio dessa matança, dessa violência toda. É terrível essa situação. Elô, é terrível. Quantas, Vivi? Quantas não tem parente nenhum mais? Tem 5 anos de idade? Tem a vida inteira pela frente? Quem vai cuidar dessas crianças? Que relação de afeto? Que laços elas vão ter? O mundo vai cuidar dessas crianças? Enquanto permite isso, somos todos responsáveis, enquanto estamos olhando isso acontecer. e teremos que cuidar dessas pessoas. Então, olha, realmente é inaceitável e os Estados Unidos terem coragem de ir para o Conselho de Segurança da ONU vetar um texto que responsabiliza quem atirou nessas pessoas, porque diz que ainda não temos todos os fatos. tem todas as imagens, tem todas as fotos, tem todos os depoimentos. Você tem os médicos dos Médicos Sem Fronteiras, diretores da organização, que tiveram a coragem de ir para dentro de Gaza. Ontem eu vi o relato de uma diretora dos Médicos Sem Fronteiras dizendo o que ela está vendo lá, o desespero deles, pelo que eles estão vendo, e não podem remediar a situação que está acontecendo em Gaza. É inaceitável. E é inaceitável também, a gente aqui como jornalista, e esse é muito nosso papel também, aceitar que a imprensa brasileira relativize, como a gente viu ontem, inclusive é um dos destaques da nossa matéria no site também, como foi relativizado o que aconteceu ontem no Jornal Nacional. É inaceitável. Mas parece que pelo menos alguns veículos da imprensa de Mônica estão começando a entender que alguma linha foi cruzada. Em algum momento isso ia acontecer, porque em algum momento ficaria insustentável defender essa tese de que Israel está exercendo o seu direito de defesa. que direito de defesa é esse? Que mata 30 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, e fora o outro aspecto que a Lua deixou claro para a gente, o tanto de família que não existe mais, que é uma pessoa, a família é uma pessoa só, porque perderam todo mundo. O drama humanitário na faixa de Gaza não termina com o fim do conflito, ele vai perdurar por décadas por conta dessa ação terrorista, genocida, do Estado de Israel, que a gente sempre fala, eu não estou vendo o chat hoje, mas eu tenho certeza que tem esse comentário no chat, de que, mas Israel está exercendo o seu direito de defesa, que é o que os bolsonaistas dizem, inclusive, aqui no Congresso Brasileiro. E é verdade, Israel tem direito de se defender quando é atacado, ninguém defende o ataque do Hamas, como foi feito. Mas, existe uma proporcionalidade, e parece que até pessoas da imprensa hegemônica estão entendendo que não tem nenhuma proporcionalidade nesse conflito, não é um conflito entre dois exércitos, é um genocídio, é um massacre de pessoas que estão confinadas em um espaço cercado que de lá não podem sair. Acho que até países podem mudar de posicionamento depois do que aconteceu ontem na faixa de Gaza provocado pelo exército de Israel, pessoas sendo mortas na fila da comida. Parece que alguma linha foi cruzada ontem, até para pessoas que não tinham visto até agora nenhum problema no que estava acontecendo na faixa de Gaza. Will, eu só posso acrescentar, puxando essa matéria que a gente deu no site hoje, que analisa como a imprensa se comportou, hoje a Folha de São Paulo mudou um pouquinho e começou a colocar a responsabilidade onde ela é devida. Apesar de ontem não ter feito nada disso, hoje saiu com uma manchete que diz o seguinte, Israel atira em multidão à espera de comida. ponto, bacana. O Globo hoje continua com uma manchete sem sujeito, não tem ninguém responsável. O Globo diz o seguinte, mais de 100 palestinos são mortos ao buscar ajuda humanitária. Então o problema todo é buscar ajuda humanitária. É isso que mata em Gaza. Você buscar ajuda humanitária é risco sim de você morrer. Agora, vou acrescentar outra coisa, só para criar um pouco de polêmica, porque a gente gosta de polêmica aqui no ICL. Eu não consigo mais, Will, condenar o ataque do Hamas, por exemplo. Depois que o advogado que representou a China no Tribunal Internacional foi lá e citou o artigo da resolução da ONU que garante a países ocupados o direito de usar qualquer tipo de arma que tiver à sua disposição para enfrentar o colonizador, e isso é garantido pelas regras da ONU, eu parei de condenar o ataque do Hamas, não consigo mais. Foi horrível? Foi horrível. Foi uma coisa assim, dolorosa? Foi uma coisa dolorosa. Mas é um povo que está sendo oprimido, colonizado, cercado, com a quantidade de comida, água, que recebe há 17 anos controlada por Israel. Então, eu não sei, para mim eu também já cruzei essa fronteira, já está difícil para mim, entendeu?